Música Música Mano, belíssimo Belíssimo Belíssimo, cara Ó Segunda geração Ó, calma Calma, menina, calma Respira Bom, pra quem não tá entendendo nada Eu comprei um iPad, eu investi em um iPad Mais pra frente eu vou trazer um vídeo Dedicado a ele e eu tô muito feliz Peraí que daqui a pouco eu vou falar mais Isso aqui no vídeo, calma aí Ai, Jesus Cristo Bom, então vamos lá A Apple Pencils chegou primeiro, eu comprei ela No Magazine Luiza E eu vou trazer um vídeo especificamente Especificamente E eu esqueci como fala de tua animada que eu tô E o iPad eu comprei na Apple Estudante Que tem desconto pra estudante E eu tô muito feliz, eu quero agradecer a todo mundo Que seguem meu trabalho Acompanhem meus vídeos Porque foi graças a vocês Que eu consegui fazer esse investimento Então eu tô muito grata, muito obrigada Olha quem acabou de chegar aqui em casa Gente, olha essa caixa Mano, eu tava em dúvida se era livro Ou se era o iPad Mas eu tô muito animada pra abrir ela com vocês Eu tô ansiosa Olha meu cabelo aqui Eu tô ansiosa Tô esperando um mês esse negócio, cara Um mês Um mês E eu decidi trazer um vídeo de unboxing Que é basicamente Eu fazendo Eu tirando ali da caixa Tirando do plástico, né Como que ele chegou Eu fiz o meu iPad E da Apple Pencil E da película Tchau, tchau, tchau Vamos lá, vamos lá. Aproveitando aqui, já comenta quais vídeos você quer aí que eu grave com iPad, que eu quero trazer todos, gente. Vários vídeos com meu iPad, cara, ele é tão lindo, meu Deus! Mano, meu trabalho me proporcionou isso, véi. Olha que lindo! Isso aqui é pra aquela capinha. Acho que tem que conectar no Bluetooth, né, pra funcionar. E vamos de tentar colocar a película, né, gente? Essa que eu comprei, ela é fosca e eu comprei justamente porque eu achei que seria melhor a minha experiência. Já que eu investi no meu iPad pra estudar, né, pra fazer anotações, resumos e tals. E pro trabalho, que é edição de vídeos. Então, antes que eu me acostumasse com a tela, né, entre aspas, de vidro dele. Assim que eu peguei, eu já coloquei essa película aí fosca. Eu vou mostrar aí melhor pra vocês como é que ficou. No início tinha ficado um pelo de gato, né? Porque será um pelo de gato no meio da película, assim, só que eu consegui tirar depois. E aí eu tô mostrando pra vocês a parte de trás. E eu já usei ele e eu vou... Ai, gente, tô muito animada pra trazer um vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês porque eu fiquei juntando dinheiro um tempão pra conseguir investir nesse iPad. Em breve eu vou trazer um vídeo, né, falando mais sobre ele, por que eu comprei. Enfim, vou falar tudo, tudo, tudo. Ficou com algumas bolhas, bolinhas aí na película, mas assim, gente, ficou perfeito. Mostrei também, eu colocando a Apple Pencil porque eu fiquei viciada nisso. Eu achei a coisa... Ai, gente, eu amei. Só gratidão. Eu tô fazendo um exercício aqui da escola, deixou até acender a luz... Ah, tava acendida. Pra ver se melhora, mas, ó, eu já... Eu vou mostrar pra vocês o que eu aprendi até agora, que eu tô bem perdida, mas eu deitei, né, o iPad, porque eu sinto que fica melhor pra escrever. E eu escrevi aqui, ó, e respondi umas questões. Respondi aqui também, ó, eu coloquei a sequência, né, das atividades. E aí, é bem simples, gente. Eu tô usando o próprio aplicativo do iPad, que é o Arquivos, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô aqui, eu criei uma pasta escola, enquanto eu não comprei o Gold Notes, eu tô usando esse daqui. Opa! Aí, ó, esse daqui é o pet, né, que eu tô fazendo. E aqui é o exercício. E assim, eu tô gostando muito de escrever, de usar Apple Pencil. Basicamente, eu dou um zoom aqui, e aí eu consigo escrever. E minha letra fica normal, sabe? Eu tô me adaptando ainda. A minha película é aquela fosca. Então, eu até gostei mais, tem gente que prefere aquela de vidro, assim, só que eu gostei mais. E em relação à Cidade de Lei, ó, é bem, tipo, como se fosse mesmo, gente, uma caneta. Eu vou escrever um pouco aqui, pra vocês escutarem o barulho, pra vocês verem como é que é. Ó. E aí, aqui dá pra mudar a cor, se eu quiser mudar, sei lá, a cor, pra um rosinha, eu posso vir, e aí eu posso vir e mudar também a cor. Aqui são coisas bem básicas, assim, que tem, não tem caneta brush nessa opção. Tem mais o que? Marca texto, se eu quiser usar. Eu venho aqui, e ó, tá vendo? Marquei bem clarinho. Mas aí, se eu quiser aumentar, eu aprendi a fazer assim, ó. Tá vendo? Aí, como eu dei zoom, quando eu volto, fica assim. Aí, se eu quiser menor, eu diminuo aqui também, e faço. Eu achei bem legal, acho que dá até pra fazer lettering com isso, ou não, mas enfim. Então, eu tô gostando bastante, eu tô bem feliz, porque antes eu tava fazendo essa atividade, só que no meu caderno. E aí, eu vou começar a usar o iPad pra isso, porque eu queria, eu quis, né, o iPad, justamente, pra editar vídeo, que eu já baixei, e pra estudar. Então, em breve, eu vou trazer mais vídeos falando sobre o meu iPad, mas é basicamente isso, gente. Eu tô gostando bastante de escrever. E aí, quando eu escrevo, tá vendo que ele reconhece a minha mão, e aí, ele não atrapalha, sabe, a escrita. Ó, a escrita não tá atrapalhando eu escrever. E podem ter certeza que eu vou trazer vários vídeos, vários vídeos com o meu iPad. Opa! Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, eu gostei bastante, eu tô apaixonada pelo meu iPad. E é isso, gente, um beijo, e até a próxima.